Então, o creme é o seguinte, eu estou parado aqui na estrada, eu estou quase um dragão de 450 quilômetros, resolvi fazer um fogo aqui pelo seguinte, eu tenho um queijo ali, que eu comprei antes que eu ir, está com 20 de caldinha, está com 20 de linha por aí. Olha, agora o soltero é que vem aqui, a boda é viga, que é para assar o cheio, só que está frio, minha mão está doendo, até o fogo aqui é frio. Olha, eu vou mostrar aqui a galera e o que eu estou parado, isso aqui é um parque na beira da estrada, tem outro parado do outro lado lá, que é um parque de um lado e do outro, está aí a galera, está ali o fogo, quero me acerter, mas está no peço, vou dar uma volta aqui na onça, caiu o caminhão, caiu o caminhão, parou mais um do outro lado lá, olha aí. Aí tem tudo o cheiro, o que é de um pedido? Tem tudo o que é que eu descobri no caminhão, tem tudo o que é que eu descobri aqui, enquanto eu estou aqui parado. Eu não conhecia, vim ver aqui, vou pular aqui, estou fazendo um rabozinho aqui no dia do mato, enquanto meu fogo vai acender, vou lavar até um capim para ajudar a acender. Essa é a planta, essa árvore aí, essa folha amarela, olha, vou pegar mais perto aqui para dar para ver minha folha, conhecer a folha, parece uma manga, parece um bocadinho com manga mesmo, olha, sabe o que é? É essa coisa espinhosa aqui no chão, essa coisa espinhosa, 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 deixa eu ver se eu acho um aqui, isso é aquela castanha, que a gente toma assada, a gente vê muito no supermercado, nos sacos grandes, a gente vê nos sacos grandes no supermercado, e na rua também, eles assando, na brasa, olha aqui, aqui uma seca, dá para ver que os bichos comem, elas estão abertas no chão, por lá da folha que nem te consigo, por de quatro pés, e planos de, junta a mosquiteira, mas eu não enfri, ou não, a mulher me disse, ela grita do, Largue dessa pinga, peça um por favor, Sousa de mulher nunca derr, faz profundo, quem faz frio ao calor, não deixa como tudo, não deixa nada que perde, Eu vou de noite pra fazer sua dor rolar A mulher me desfregue de beber Hoje eu peço a pinha de combater Só se fique quieto na vida de ter Depois que se embriaga não é pra morrer Vou deixar da pinha só quando eu morrer Vou assar meu queijo livre, estou esperando 45 minutos pra eu arrancar de novo Vou descer, assar a ladeira Ui, 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 ui Apesar dessa pedra que vocês viram? Eu sou de Fri Eu sou de Fri Eu sou de saudade misturada com paixão Que dejeira de cabeça Tome e embriaga o coração A gente não se deixa de ser